Bom, e agora a gente vai tratar de economia verde. É quando um país consegue diversificar investimentos em energia limpa, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento sustentável. E nisso, Roberto, o Brasil tem uma larga experiência por conta da sustentabilidade da nossa matriz energética, que tem mais de 80% de fontes renováveis na composição. A meta agora é estreitar a parceria com a iniciativa privada, que discute um plano nacional de desenvolvimento sustentável. Com a maior biodiversidade do planeta, o Brasil tem trabalhado para se tornar referência mundial em economia verde. E já existe um conceito em um nome, Power Shoring, uma janela de oportunidade que está se abrindo para que países com energia limpa possam atrair investimentos de grandes potências em busca de projetos sustentáveis. A CNI realizou um seminário aqui em Brasília para discutir como o governo federal e o setor privado podem trabalhar juntos na construção dessa agenda. As empresas têm direcionado seus investimentos para países e regiões, que dispõem de oferta mudante de energia limpa a preços competitivos. Com essa estratégia, que chamamos de Power Shoring, as indústrias visam atender ao aumento da demanda por produtos sustentáveis. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que um dos primeiros passos para se tornar uma potência verde é o combate ao desmatamento. Um hectare mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. Então, a primeira tarefa é brecar o desmatamento irresponsável, especialmente na região amazônica. E foi bem sucedido. Em sete meses, nós tivemos uma queda de 50% no desmatamento.